É, fazia tempo que ele não aparecia pela casa, fazia tempo que ele não vinha, fazia tempo que não víamos o rosto desse safadinho. Até que então, em um dia ao normal, em um dia comum em nossas vidas, ele retorna a casa. Retorna a casa achando que a casa é dele e fazendo coisas nunca feitas antes. Então, acompanhe a série do Primo Estranho. Bom, galera, igual eu tava falando então, Coronado agora vai ficar um tempo aqui na casa do Elite, tá? Vamos teste, tá, Corona? Vamos teste, eu sou Elite já, rapaz. É, calma aí, falta alguma... Eu tenho que subir o pico aí. Falta algumas coisas... Hein? Só isso. É, então é assim, galera, ele vai ficar aqui um tempo na casa do Elite. Uma coisa, ele ia ficar no container, porém, o container, galera, foi retirado. Eu cheguei gravando, eu tive que apagar meu vídeo. Sério? Eu cheguei gravando que eu ia morar no container. No container, não. Eu cheguei aqui, tá, mano, eu dei a casa embora. Levaram, mano. Ah, não. É que o container, só pra você entender, o container eu pagava mil reais de aluguel pra ele ficar aqui. E tipo, ele tava ficando aqui, eu pagando mil reais e não tava sendo usado. Você ia pagar pra ele ficar aí, daí eu ia usar. É, a gente gravava um vídeo ou outro, era muito difícil de usar o container. Você pagaria mil reais pra ficar morando... Eita, caralho! Nossa, que sustento. Oxi! Ué! O que te importou? Como assim, mano? Pô, ele é aleatório, ele é muito... Caraca, velho! Faz uma semana... Ô, Fih, ô, Félix. Uma semana que você não cola aqui, filho. E aí, de boa? Suave, mano? De boa? Poxa! Ah! Poxa! Poxa! Que cara, tá na maldade! Ô, 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 Félix. Mano, onde? Viado? Que cara! Mano, ele ficou uma semana sem vir aqui na casa. Você tava vindo na casa aqui de noite, mano? Ué? Você tava vindo aqui na casa de noite? Sim ou não? Nem balança a cabeça, mano. Nem balança a cabeça. Mano! Que cara, esse cara é doido. Fica à vontade aí, doco. Faz tempo que você não cola na casa, tá uma bagunça. Coisas mudaram por aqui. Enfim, é... Ah, você já conhecia ele, né? Já, já. Você veio numa vez. Uma vez só. Uma vez só? Enfim, mano. Até hoje eu não vi a voz. Nem, fica à vontade aí. Tava terminando um vídeo aqui. Enfim. Então, agora eu tava falando aqui, antes do Félix, atrapalhar a gente, chegar inesperadamente. Galera, tipo, muita gente perguntando também do Félix no canal. Ele tá morando em quem ainda? Não sei. Oxi. O Renato mandou ele colar aqui e ele... Do nada. Olha lá. Bichão estranho, ó. Caralho, mano. Chega emocionante. Você viu que ele mostrou o dedo pra você? Eu não. Por que, será? Ah, ele é esquecido. Caralho, mano. Mas ele já fez isso com você? Nunca, nunca, nunca. Por quê? Ele nunca foi na maldade. Tipo assim, ele é estranho, né, mano? Mas ele nunca fez nada. Só com o Boto. Ah, não. Ele acabou com o quarto do Boto, né? Acabou o quarto do Boto, mano. Não sei por que ele... Ele pegou uma arma também, não tinha? Tinha. A arma do Boto. Então. Pra onde ele tá indo? Não, mas ele tem. Ele vai me usar. Se chegou, ele mostrou. Logo mostrou o dedo, né? Enfim, galera. Mano, faz muito tempo que ele não aparece na casa e que eu não vejo ele. Depois, tipo, aconteceu muitas coisas. Mas que não é que ele fez? Eu vi ele só um dia, que foi naquele lá. Que ele... Ele tava no quarto. Vocês possam ir no quarto do meu irmão? Ué, ele não tá aqui? E ele veio para ele aqui. Era pra ele tá aqui no quarto do Boto. Porque o quarto tá doendo. A Dani não quer ir mais no quarto dela. Não sei, tá lá? Mochilho, que susto. Sério? Olha, muito louco. Ô, Félix, parça. Sai fora, tio. Senta aí, parça. Enfim. Ô, nego, você não pode mais ficar nesse quarto, mano. É que a Dani falou ideia mesmo. Que ela não quer mais ir nesse quarto aqui. Demorou? A Dani falou que não quer ir mais, mano. Se você quiser sair, porque... Se ela assistir o meu vídeo e ver que você tá no quarto dela, ela vai ficar brava. Ela queria ter mandado você embora da casa, na verdade. Mas você tá ficando no quarto do Boto? Não sei, por favor. Oxi! O que eu fiz, velho? Ué? Ela tá quieta. Você não gosta dele? Por quê? O que eu fiz? Oxi! Cara, velho, o que você fez pra ele? Eu fiz. Velho, velho, uma vez aí. Você é com o maravilhoso, uma vez na vida. Por quê? Não entendi. Não sei, mano. Você não gosta do Coronado, Félix? Hein? Você não gosta do Coronado? Não gosto. Não gosto, Félix? Ah, eu tô de boa. Vai ficar mostrando o dedo pra mim. Vai ficar mostrando o dedo pra você. Ah, que pra você. É, você vai mostrar o dedo pra ele de volta, ele vai ficar puto. Não, ó. Eu tô de boa, tá na minha. Você tá mais de boa que o Mike. É nóis. Eu não fiz nada pra você, viu? Você tá bem na vida. Tipo... Obrigado, só tô aqui. Tá, é. Mano, é, a gente... Coronado é amigo, tá, mano? Só pra você falar, o Coronado é parceiro, amigo nosso de gravação. Ele grava, ele faz esse bagulho, tá ligado? Então, é isso. A gente vai ficar na sala ali. Mano, depois só sair do quarto aí, na moral mesmo. Que a Denise, se ela ver, ela vai chiar, mano. Vai ficar pistola lá mesmo com nós. Não é mesmo? Vai deixar ele bem escuro. Sai com o mostro do ambiente. Cara louca, o que que eu fiz, cara? Eu vi uma vez, uma vez, o cara vai chegar atirando. No meio do vídeo ainda, velho. No meio do vídeo. Eu tô na maldade pura que sim, viado. Galera do céu, mano. Uma galera perguntando, cadê? Cadê o moleque? Cadê o primo? Mano, ele apareceu do nada aqui na casa. Fazia tempo que ele não vinha? Fazia, mano. Aí, tipo assim, a gente faz tempo que a gente não veio aqui, porque aconteceu algumas coisas e tal. Que vocês sabem o que tá acontecendo e tá rolando. Então, a gente não tava vindo muito na casa pra gravar. Inclusive, mano, o intruso nunca mais apareceu. Eu desconfio demais que é o Renato, porque, tipo, depois de tudo que aconteceu, ele meio que... O intruso parou de vim. Parou de vim, tá ligado? Desapareceu. O intruso ficou com dó, né? Tipo, ele sentiu que não tava... Não tava legal, que a equipe não tava legal. É, eu acho que foi isso mesmo, tá ligado? Oxe, que susto! Filha da mãe! Caralho, o Félix voltou, mano. Tá na maldade, viado. Tá na maldade. Você nem lembra o Félix, viado, eu que não faço nada. O primo do Renato? É, caralho, ele voltou, faz tempo que ele não vem. Não, eu pensei que eu já tinha que ir embora. Eu também, não. Por mim, a Dani tinha expulsado ele, o Renato tinha mandado ele embora. Mas tá tudo certo? O que que ele tá fazendo? Mano, ele tá estranho, mano. Tá estranho com o coronado. É, ele parece que ele tá mais agressivo. Eu tinha que comentar ele e me lançou o dedo pra mim. Ele perguntou se você não gosta de coronado, ele... Não. É, me balançou no dedo, Pia. O cara é forgado. Nossa, tá muito... Desse jeitinho, tá morrendo. Desse jeitinho, mostra... Ué. O que que ele tá na mal aí? É admitida, cara? Ah não, Pedro. Aham. É admitida. O que? É sério. Não sei. Ô, Félix. Eu não é, caralho. Eu não sei. É sério, velho? É ou não é? Ô, Félix, não sei. E aí, Félix, qual que é? Ô, Félix. É a do Boto, não é? Não sei, mano. Eu acho que é. Acho que ele tinha devolvido a do Boto. Ô, ô, ô. Ô, Félix. Ô, 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 ô. Calma, 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 calma. O que que é isso? É uma arma? O que que tá acontecendo com você, filho? É verdade. É uma arma. Quando você tava? Você sumiu. Que porra é essa? Quando você tava que você sumiu? É de verdade essa arma? Não sei. Viada, é de chumbinho. Essa é mais braba. Viada, tio. Tá louco, tio. Quase ideia. Você ia atirar no Corona? Guarda essa arma aí, mano. Onde dele? Era do boa. Olha, velho. Ele ia meter bala, não sei ideia mesmo. Ah, não. Já sei. Peraí, então. O que? Peraí. Viado, calma, Félix. Ô, pô. Você tem que entender, parça. Porque aqui é todo mundo amigo, mano. Você vai ficar mirando arma nos outros? Que hora que ele chegou aí? Ele chegou a fazer 10 minutos, mano. 10 minutos. Se você atira e dispara no Coronado, velho. Machuca. Não é de verdade. Mas essa porra... Esse aqui é chumbinho de gás ainda, filho. Tá louco? Porra, essa? Caramba. O quê? Deixa com ele. Tá louco? O quê? O que vocês vão fazer? Você acha? Tá louco? Não, tira, velho. Ele vai tirar no C, filho. Ele vai... Caralho! Vai tirar de mim mesmo. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Ô, Bruno. Não, mano. Ô, Félix, para com isso aí. Deu de homem, velho. Deu de homem, velho. Para com isso aí. Deu de homem, velho. Não, eu tô de burro. Para, 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 para com isso aí. Eu vou que eu vou. Esse bagulho é a travessa? É a barra mais forte do mundo, você viu? Eu sei, viado. O bagulho é a travessa, tio? Ô, calma. Você arma aqui, moleque. Vai, vai, vai. Por que você sumiu? Caralho, viado. Calma aí, mano. O cara não tá entendendo nada. Não tá entendendo nada. Ih, Adriano, não tá entendendo nada. O cara tá fofinho. Ih, a cara é... Caralho, não tá entendendo nada. Cara, é louco, tio. Que eu ia... Você ia meter bala? Eu ia meter bala, tinha um bim em mim. Ih, é meter bala. Nossa, que moleque... Que moleque... Mano, tem que... Não, cara, arruma esse fodeu. Eu não vou ver como se o Piak estiver aqui, não. Eu tenho que falar pro Renato... Mano, não. Uma das regras, mano, é nunca brincar com o Airsoft desse jeito. Não, com o Airsoft, é chumbinho. Pô, parece que... Chumbinho, chumbinho, fura, Adriano. Lógico que fura. E se ele pega na sua cara, se a sua cara bonita. Se ele dá um... Mas eu entendi. Ele viajou pra cidade dele. Não sei. Eu não sei. O que esse moleque tá... No meio do vídeo, o bagulho, tio. Não, não, não. Ó, mano, seguinte. A gente vai ver esse bagulho aí. Vou resolver isso aí, mano. Você é louco? Não, não. O moleque nem fala. Não, você é louco. Galera, a gente vai ver. A gente vai ver o que a gente faz aqui, mano. O Renato vai levar esse negócio embora. Ih! É, assustou, né? Eu vou falar que eu vou ligar pro Renato agora. Que isso? Que assuta pra você? Fica aí. Mano, ele é retardado, viado. Você é louco. Mano, ele é retardado, viado.